E aí meus amores, hoje eu decidi fazer uma historinha extra pra vocês, uma história bem rápida de uma parte só que é a história do Luan e da Tainá, quando eu estava fazendo a história de Arthur e Júlia eu estava acompanhando a história desses dois também, então eu acabei separando as partes e decidi juntar pra fazer pra vocês espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, comente os outros casais que vocês querem ver aqui no canal ativa o sininho e um beijo, aproveita a história Vocês só querem vir pra ver os homens bombados aí Olha Luan, homens bombados desses que fazem academia, coisa que você devia fazer também Estou criticando o meu corvinho, Jéssica? Não, não, imagina, se eu tasse um musculozinho ali, concorda Sabe o que eu acho sobre isso? Com o teu corpo sarado perfeito, eu acho que isso é coisa de gente idiota e medíocre, sabia disso? Tá bom, então vem cá, você vai me dizer que você veio aqui? Você com certeza veio aqui pra ver as mulheres lindas, maravilhosas, saradas, não foi isso? Não, não, eu vim aqui ver os meus amigos, meus amigos Eu penso que você veio com os seus amigos mesmo A Jéssica e o Luan são melhores amigos, eles andavam bem próximos e ele começou a olhar a Jéssica com outros olhos Porém, a Jéssica começou a perceber isso aos poucos e ela começou a jogar ele pra cima da Tainá Pelo menos isso, né Luan? Porque as pessoas não lembram que eu sou encalhada Eu já falei várias vezes que eu sou só encalhada porque tu quer Você só fala isso porque é meu amigo Não tem nada a ver se eu não lembro no parque dos skates Deixei dois minutos sozinho e já parecia um skatista Não conta, aquele cara era um mala, pelo amor de Deus Não era minha, era mala Se bem que hoje eu não queria ficar sozinha nessa praia, não Você aqui, ao invés de um skatista, gato, faria-se um surfista, gato Por que você vai lá falar com a Tainá? Por que eu quero falar com a Tainá? Ela tá se secando já tem muito tempo O que você acha? Ué? O Luan, ele é irmão do Romulo e conhece a Jéssica desde os oito anos de idade Então, todo esse tempo eles sempre andaram juntos Eles sempre tiveram uma amizade bem legal Quando é que vai ser a estreia? Oi, o quê? Você tá filmando o Luan desde a praia Quando é que vai ser essa estreia desse filme, hein? Óbvio que não, Jéssica O que é isso? Óbvio que não Vai falar que você não tem uma vontade de pegar O Luan é meu amigo Ué, mas ele é meu amigo também E, aliás, é só meu mesmo Tá, Jéssica, não tem nada a ver isso que você tá falando, tá? Não tem nada a ver Por que que não tem nada a ver? Tô aqui conversando com o Tainá Tô dizendo pra ela que ela anda muito sumida Ela falou, nada a ver Falando que ela podia aparecer mais aqui na lanchonete, né, Luan? É verdade, eu quase nunca te vejo A menina só falta comer ele com os olhos Ele tocando nelas, ela só falta cair dura no chão Imagina se ela tivesse afim dele Mas as aulas tão voltando, né? A gente vai se ver todos os dias É, é Tão voltando, né? Tão? Uhum Esse gringo chatíssimo, o cara irlandês Lá que fica pedindo toalha Só hoje ele pediu Essa garota tá muito afim de você Essa fiaça eu sempre conto Tem que todo mundo rir E aí, Tainá, tudo bom? E aí, Luan, tudo bem? Gente, mas dá dois beijinhos na pessoa, garoto Anda, fala direito Desculpa vocês que shippam o Luan em Tainá Porém, eu shippava o Luan com a Jéssica A química deles é muito boa Muito boa O problema é que a Jéssica Ela não teve coragem de admitir os sentimentos Eu acho que ela foi admitir um pouco tarde demais Estão planejando alguma coisa pra fazer amanhã Porque a esfera está acabando Eu tô querendo aproveitar Amanhã eu tô de fogo Hoje é que eu tinha combinado com a Jéssica de fazer um negócio Não, não combinou não Não pode, não dá Não tem como hoje não Olha, faz uma coisa Sorvete O Luan gosta de sorvete Leva ele Ó, vão tomar sorvete? Bonitinhos? Porque o Luan tinha me chamado pra tomar sorvete Eu falei, não dá, entendeu? Acabei de lembrar que não dá E vocês vão Então eu vou embora Um beijinho pra vocês Então sorvete, né? Sorvete O Luan demorou pra reconhecer seus sentimentos pela Tainá A Tainá já gostava dele Porém, ele gostava da Jéssica E a Jéssica começou a jogar o Luan pra cima da Tainá O Luan fazia de tudo pra estar ao lado da Jéssica Porém, no final desse contê na acaba se apaixonando pela Tainá Aí eu pintei a cara dele toda A cara do Woody Toda com aquela canentinha que não saia Como é que ele foi pra escola no dia seguinte? De gatinho Acredito, Luan Todo pintadinho de gatinho Ah, porque pai não faz falta, não faz diferença Você pode ter a melhor mãe do mundo que faça tudo por você Se você foi abandonado por um pai, você não tem a convivência com ele Só você mesmo sabe que faz diferença sim Só quem viveu isso sabe dizer Qual a insegurança que traz pra sua vida Transtorno de comportamento Abandono Sentimento de abandono Insegurança Então são sentimentos que acabam acarretando Pai e mãe, cada um tem sua importância na vida de uma pessoa De uma criança Então sim, gente Faz toda a diferença Olha isso daqui, cara Super nerd Ele nem enxerga nada Não, vai passando Tem um aqui Gente, essa pessoa só posta foto na academia Cara, esse cara parece uma miniatura daquele super homem Com aquele peito alto Nunca que eu vou ter coragem de entrar no bate-papo com esses caras Que mensagem, não É a Tainá Depois eu respondo Depois? Não, ela tá me chamando pra sair Relaxa Alô, agora tá Que você vai responder Ela anda Não, relaxa Depois eu respondo Não tem problema não Tem O que você tá fazendo, Jéssica? O Luan fica desconfortável toda vez que a Jéssica tenta jogar ele pra cima da Tainá Mas ele também não facilita as coisas De ver dele falar dos sentimentos dele pra Jéssica, não Eu vou mandar uma mensagem aqui pra Tainá Falando pra vocês se encontrarem hoje mais tarde Se a minha vida está uma confusão, meu amor Pelo menos a sua, eu vou adiantar Prontinho Eu gosto de ficar assim, sabe? Esse dia que quer sair, aí marca louco Mas eu não entendi por que é parque dos skates É, pois é Mas é melhor parque dos skates do que nada, né? Claro, claro Só da gente estar aqui é porque talvez role uma sintonia Tainá, na boa Eu vou ser muito sincero com você Não fui eu quem mandou a mensagem pra marcar esse encontro Foi a Jéssica Eu acabei de descobrir Que os dois que fizeram Tainá e Luan Namoram na vida real Namoraram, namoram na vida real Eu não sei se ainda estão juntos hoje em dia Só sei que na época eles estavam namorando Como assim? É que a gente estava junto Na lanchonete, aí eu falei que respondia depois Quando você me mandou a mensagem Mas ela falou que eu era muito devagar E que queria mandar logo Ela está tentando aproximar a gente Você me empresta seu celular rapidinho? Claro Mas o que você está fazendo? Eu também vou mandar uma mensagem pra Jéssica Caraca Só faltou elogiar a mãe da Jéssica Por ter botado ela no mundo, né? Isso aqui tudo é pra agradecer o encontro? É, pra agradecer o encontro E pra agradecer isso aqui também É aquele negócio A hora a coisa tem que desempacar Se ela fosse esperar por alguma atitude do Luan É capaz disso nunca acontecer Então, que bom que ela tomou alguma atitude E beijou ele Irmão, né Luan? Agora desligo você, pai Não, eu... Não, 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 não Eu desliguei da última Desliga você Deixa que eu desligo Pera aí O que é isso aí? Enquanto... É, com a Tainá Desculpa Ih, que pressa, hein Deve ser a Tainá, né mãe? Oi Entra, desculpa Eu não sabia que tinha visita Entra, entra Não tem visita não Não, não tem visita Não, não tem visita não Porque a gente já está de saída, né Luan? E a partir daí Que começa o ciúmes da Jéssica E o pior Quando envolve o melhor amigo A situação fica mais tensa ainda Foi mal Foi mal A Jéssica que até inaligou Eu acabei combinando com ela Ficou muito chateada Se a gente marcar outro dia Pode ser amanhã Chateada por quê? Porque você, o que? Encontrou uma menina super legal pra sair? Nada a ver Claro que não Bom programa Tchau Falou É, depois a gente se fala Eu até senti nó Cheio de ciúme no ar Nada a ver, mãe No máximo é ciúme de amiga Cara, minha mãe e a Luciana Se juntavam Ficavam enchendo meu saco Não podia faltar o cursinho Mas você não era muito chegado Numa responsabilidade, né? Isso é verdade Os dois exageravam também Pareciam dois generais Quando homem e mulher São melhores amigos As duas, uma Ou se gostam a ponto de namorar Ou se gostam como irmãos Mas uma hora ou outra Vai acabar batendo ciúmes Quando achar outras pessoas Posso dizer isso Por experiência própria Porque eu tenho um melhor amigo E quando ele arranjava namorada Ou eu arranjava namorado Bati os ciúmes Por causa da amizade Que era forte demais Mas a gente não se gostava Ao ponto de ter um relacionamento, tá? Então É tenso A gente tem que saber equilibrar Toda essa situação Todo mundo sabe que você e o Hudson São apaixonados pela namorada Isso é, tá bem Mas é porque além de durona A minha mãe é gente fina É verdade Será que ela vai gostar de mim? Claro Mas por que você tá perguntando isso? Ah, porque agora ela é minha sogra, né? Sogra? É, minha sogra É, sou sogra Sabe o que tem hoje? Lá no rosto? Festa Me convidão? Vem a Tainá, sua namorada Então, ela não pode ir Porque tá de castigo Entendi tudo Então você veio aqui Na xepa da feira Procurar quem é Jéssica Pra te acompanhar Não, não é isso não Sabe o que é? Quem tá na xepa sou eu, sabe? Eu não tenho ninguém Pra ir na festa comigo Por outro, ele vai ter que descobrir O que é que ele sente Pela Jéssica realmente Ambas as partes Vão ter que encarar Toda essa situação Pastinha Não só no seu caso Sabia, garoto É, dá uma volta No parque de esquete Se for de noite Só se for de noite Que eu convinei De passar na lanchonete Pra encontrar a Jéssica É que de noite eu não posso E amanhã? Amanhã de tarde Tô de bobeira Ah, tá de bobeira Amanhã não Vai sair com a Jéssica Já entendi tudo Já entendi tudo isso aí É ciúminho Porque eu deixei de sair com você Pra sair com ela Não, não, não Tô brincando A Tainá compreende Essa amizade do Luan E da Jéssica Então ela faz de tudo Pra ficar amiga da Jéssica Também Pra inserir a Jéssica Nos programas deles dois E não é toda namorada Que faz isso Então eu acho muito legal Da parte dela Porém a Jéssica Tá morrendo de ciúmes Então eu acho que Isso não vai acabar dando certo Obviamente O Luan e a Jéssica Tinha uma mania De toda vez ir no abrigo Pra ver as crianças Aí dessa vez O Luan decidiu levar a Tainá Também Pra poder visitar E aí a Jéssica Meio que ficou Mais enciumada ainda Porque isso era A rotina deles dois De irem juntos Perguntaram Cadê a Tia Jéssica Vocês responderam Que você não podia Porque tava trabalhando Ah, mas eu falei Que você mandou um beijo Pra todo mundo Obrigada Eu não vou ter tanto tempo Ao abrigo Que as crianças Vão acabar esquecendo Ó, porque não Eles não esquecem De quem eles gostam É, ninguém esquece Mas é que ultimamente Eu tô bem esquecível Jéssica, na boa Você precisa ver O jeito da Tainá Com as crianças É, parece Parece um deles Parece que tem a idade deles E você inclusive Acabou de me falar isso Não é porque Eu nunca conheci Com tanto jeito Com crianças Eu acabei de descobrir Que esse ator Que fez Luan E a atriz Que fez Jéssica Eles fizeram Parromântico Há pouco tempo Na novela Gênesis Ela tava fazendo Sarai E ele tava fazendo Abraão Se eu não me engano Eles fizeram Parromântico, gente Ai, que coisa fofa Até postaram a foto No Instagram Atualmente Deles dois juntos A Lara e o Vitor Eles não estão mais juntos Hoje em dia Eles já terminaram O relacionamento Mas eles namoraram Na época da novela Chegamos Muito maneiro isso aqui Vamos dançar? Vamos? Vamos, vamos dançar Vem Vamos Será que eu tá indo a dançar Tão mal assim? Tomara Oi? Tomara que não Tomara que ela raje Ah, é Gente, cadê a Jéssica? Ali, por quê? A Jéssica Jéssica, vem cá, vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Eu tinha que botar aqui pra vocês A foto que esses dois tiraram Há um tempo atrás Do casal que eles fizeram juntos Até a minha vassoura dançar Melhor que tem Eu falo Fala Fé Ela tá se forçando Jéssica Isso não conta Pergunta pro pé Do ontem Gente, não dá A gente tava andando bem Quando eu tava na rodinha Com vocês Mas pulo Você tem que mandar dançar Um pouquinho com a Jéssica? Não, não Você até merece Depois que você passou comigo É até bom que eu aprendo Você é a melhor namorada Do mundo, sabia? Melhor Bora, Jéssica Bora A Jéssica Se eu não me engano Ela acaba ficando com o Beloto Na próxima temporada Porém, nessa temporada Ela não ficou com ninguém Acho que só foi com o Luan mesmo Ela chegou a dar um beijo no Hudson E o que mais irrita a Jéssica Nessa situação É que ela não deixa A namorada dele com ciúmes Ela aceita Então acho que deixa Ela com mais raiva ainda Porque ela percebe Que ela não vai conseguir Estregar o relacionamento deles Tem muita sorte Você é muito muita sorte Já eu, né, gente? Vocês fazem Não é nada disso Se vocês não tivessem Tavado a gente daquele mico Ia ter tacado o ovo, né, gente? É, mas quem mandou Cair na pilha errada da Jéssica? Não, não, não Pilha errada é nada, Jéssica Você foi muito legal Acho que é por isso Que o Luan gosta tanto de vocês É, nós somos muito amigos Até demais, né, Luan? Sério, você é uma figura Aprendi a dançar Vendo a Tainá com o Roi A Tainá, ela dançou tão bem Eu e o Luan A gente arrasou no corral Arrasamos no corral Eu até hoje me pergunto Por que o autor Não fez dar certo O Jéssica e o Luan Eu acho que eles têm Uma química super legal Claro que aqui Eu só botei a história Do Luan e da Tainá Mas a história do Luan E da Jéssica Também é bem legal Oi, Jéssica Oi, Tainá, tudo bem? Olha, o Luan não tá aqui não Se você quiser Ah, tá Não, não, não Eu não quero falar com o Luan Eu queria falar com você Eu queria te pedir um favor Você ouviu um filme Um garoto dava um anel de compromisso Pra namorada de sua empresa Ei, você vai querer casar com o Luan Você mesmo vai querer virar noiva? Não, Jéssica Não é anel de noivado, não É compromisso, entendeu? Sei lá a história que o amor temos E a gente tá fazendo um mês de namoro Tá, o que eu tenho a ver com isso? Não, é porque Eu queria que você me ajudasse A comprar esse anel Mas tem anel, eu sei lá Por favor, por favor Você é a pessoa que mais conhece o Luan Ela tem a belíssima ideia de ajudar Porque ela acha que o Luan Vai odiar a situação Porque o próprio Cleito Odiou a situação Porém, ela não esperava A reação contrária dele Sabe tudo o que ele gosta E tudo o que ele não gosta, sabe? Se você me ajudasse Eu ia arrasar Teve uma grande ideia, sabia? Mas deixa eu te ajudar, tá bom? Ai, Jéssica Sério, muito obrigada Você é a melhor pessoa do mundo Esse é bonitinho, né? Não, não, não Esse daí é muito sensato Tem que dar uma coisa marcante Você vai dar um anel de compromisso Pro seu namorado Esse daqui? Não, Jéssica Mas esse daqui é muito espalhafatoso É meio extravagante, não é? Não, não É cara do Luan Eu achei que ele gostava de coisa de escrata Não gosta dessas coisas, entendeu? Ela tá fazendo tudo ao contrário do que ele gosta Ele prefere as coisas mais delicadas Mais neutras Mas ela tá falando que ele prefere as coisas mais chamativas Justamente pra dar alguma merda Não, você tá falando que você é a melhor amiga dele Você deve ter razão Eu vou querer levar esses dois aqui Na hora que você for entregar esses anéis pro Luan Entendeu? Você lembra de fazer uma declaração Pera aí Fala o quanto que você é apaixonada por ele Que esses anéis vão selar a união de amor Pro resto da vida de vocês, entendeu? Você acha que precisa disso? Eu acho que precisa Porque é um momento único Com vocês, afinal não é todo dia, né? Que alguém ganha um anel de compromisso E aí, amor? E aí que eu comprei um presente pra você Um presentinho pra mim? Caso vocês queiram me seguir lá no meu canal pessoal Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vão lá, deixe seu like Se inscreve lá no canal Eu tô começando agora Então você sabe o quanto é difícil assim esse começo Caso vocês possam dar essa ajuda Ficaria extremamente grata Desde que a gente começou a ficar junto Eu percebi que você não é só um cara bonitinho, um gatinho Eu percebi que você é gente boa Você é autoestral, você é carinhoso Sinto a garota mais sortuda do mundo Quando eu tô com você Aí eu comprei isso Um anel? É, um anel de compromisso O que foi? Você não gostou? Tá com ciúme Não tô com ciúme não Muito antes de Tainá namorar Luan Luan, Luan se namorar Tainá Eu sou amiga dele E aí? O que você tá fazendo aqui? Meu ponto de vista Eu acho que um mês de relacionamento É muito pouco pra você Decidir dar um anel de compromisso Mas eu não sei o que acontece com esse povo Porque o irmão se conhece Já decide namorar Já decide noivar Casar Gente, qual o problema De se conhecer Sentar, se conhecer Saber quem é a pessoa Pra ficar enrrobada Não sabe por quê Mas Isso é meu ponto de vista, né? Nada contra quem gosta de fazer isso É, pelo visto O tiro saiu pela culatra Que bom que você já tá aí Você esqueceu que a sua amiga aqui é pontual? Comprei pra você Achei que você queria Obrigada Eu não sabia que você vinha, Tainá Tem algum problema? Não, né? Que bom que você veio, Tainá Eu acho que a gente tem que comprar outra pipoca Você não, porque eu e o Tainá A gente não sempre divide a pipoca no cinema A atriz é muito incrível, né? Eu também adoro ela Não, Luan E olha só a fotografia desse O Luan também Quando não é 8 a 80 Passava o tempo todo com a Jéssica Começou a namorar o tempo todo com a namorada Acho que é muito importante Você saber administrar o tempo Pra ambas as partes Porque depois que o relacionamento acaba Quem sobra é a amizade Que eu adoro comédia e romântica Eu vou confessar que eu não ria assim no cinema muito tempo E você, gostou? O Jay Ah, como o John, você que escolheu o filme? Eu já tô toda arrependida Por quê? Eu acho que o Michael não devia ter ficado courageous Sabe por quê? A Mary era realmente apaixonada por ele Mas eles eram só amigos, né? Você não enxerga as coisas, não? Aliás, vem cá Homem, é muito difícil enxergar as coisas, né? Isso é graça Desculpa, Jéssica Porque você fica realmente muito divertida Com o mau humor O Luan falou Eu falei Bom, então que eu servo de entretenimento para o casal Então eu vou me levantar Tomar o meu rum A Jéssica era brincadeira Ela tentando botar pra fora o que ela sente através dos filmes Ah, essa Jéssica é ótima Esquece aquilo, tá? Uma boba É porque eu achei muito importante esse nosso encontro Ah, e falando nisso agradece a Tainá O que ela tem a ver com isso? É, foi ela que marcou o nosso encontro Mas a mensagem veio do seu celular Mas ela fez igual aquela vez que você marcou o meu encontro com ela Lembra? Eu tava conversando com ela Ela pegou o celular da minha mão e marcou o encontro Por que ela fez isso? E ela falou que eu não podia ficar brigado com a minha melhor amiga A Tainá é muito gente boa Jéssica, vamos? Tá de noite por acaso? Não, então vocês não precisam de vela pra iluminar o caminho de vocês não Só vão na frente que depois eu encontro você Caralho Falei alguma coisa? Não duvido Quando eles se encontraram Ele falou que a Jéssica tava linda, tava diferente Perguntou se ela havia conhecido alguma pessoa Ela disse que talvez sim Porém ela não iria falar quem era a pessoa E meio que ficou no ar aí Conversar com ela mais cedo Ela falou que tava afim de um cara E o negócio deve ter desandado Por isso eu devo tomar um beijo Você só cura dor de um amor com outro amor, Luan Você me aguarde que hoje tem Diz pra levantar o astral, né? Foi de vocês, né? Porque o meu tá lá no pré-sal Vou te apresentar um amigo que é um querido que ele olha Igo Pena, você também é muito querido Minha amiga eu já tenho Então eu realmente vou né Não, não, não Mas esse é muito especial Ele é carinhoso, ele é carismático E aí, gente? Falando nele Esse é o Moraes e essa é a Jéssica Eu também não acredito Não mereço Vamos pegar uma coisinha pro bebê, amor? Não, obrigado Vamos pegar uma coisinha pro bebê Tenho né, mas esse negócio aí que você tá falando tá bem escondidinho né Quem olha de cara assim deve ser só quem conhece muito que vem mais ou menos E a Jéssica, ela tá com essa bola toda? É, tá, por que que não tá via? Ela é engraçada, ela é gatinha, divertida, simpática Pois isso tudo ela não tava sozinha Não, ela só não encontrou Então por que que você não namora com ela, Luan? Se ela não fosse minha melhor amiga Tô falando sério? Não, tô brincando Sem medo É aquela digníssima frase Toda brincadeira tem um fundo de verdade Essa história é praticamente um triângulo amoroso O que vocês vão ver de cena só de Luan e Tainá é muito pouco Vocês sempre vão ver Luan, Tainá e Jéssica E por que essa menina não contou a verdade pra ele, minha gente? Ele é o melhor amigo dela Quem que invadiu o tablet da menina pra poder fazer isso? Eu nem reparei Só não esqueça minha cabeça porque ela tá grudada no meu corpo E aí? Tá de bobeira aqui por quê? Não tem que arrumar a mala da sua viagem? Não, é só amanhã, tem tempo ainda Eu vou arrumar depois Pai, se prepara que da próxima vez você vai Luan, eu sei muito bem quando eu tô sobrando Eu falei que você não sobra não Você faz falta Deixa eu pegar seu celular aqui que eu preciso te mostrar as fotos do rosto que eu vou com a Tainá Luan, me dá o meu celular Ei, o que houve? E tem um e-mail da Tainá Não abre esse e-mail, por favor É a Tainá que te mandou isso aqui, Jéssica? Tanto a Jéssica com o Luan, tanto o Luan com a Jéssica Então, tudo que acontecer em relação ao relacionamento A outras amizades Eles dois vão acreditar um no outro e vão se defender Então, Tainá aí já era Também não é pra tanto Como assim não é pra tanto, Jéssica? Ela tá cansada de saber que você é minha melhor amiga Eu te adoro Não é que ela vai escrever uma besteira dessa Por causa de um ciúminho idiota Mas de repente uma hora eu vou com a cabeça quente Já sei que eu tô cansada Uma coisa que eu tô cansada na minha vida é mentira Faz pra amanhã, vai ser muito legal O dia fez seu mal? Ainda não A gente pode conversar Não vai ter mais viagem Ele terminou o namoro com a Tainá Ela tenta voltar pra ele Mas ele não dá brecha E depois a Jéssica decide contar a verdade Que foi ela que enviou o e-mail A Jéssica não é uma pessoa ruim O problema é que ela agiu sem pensar E quando ela foi perceber Ela já tinha feito a cagada A questão foi que ela percebeu também Que se ela não fizesse nada Ela nunca ia ter coragem de falar O que ela sente realmente pelo Luan Não era pra ele ter feito isso Eu não sei como é que esse e-mail Foi parar na sua casa de entrada, Jéssica Mas eu não fui eu que fiz isso Você tem que me ajudar, Jéssica Eu? É, você é a melhor amiga dele Olha, Tainá, desculpa, mas Eu não sei se eu quero me meter nessa história, não Eu já tá metida nessa história É tão pescoço Não tem nada a ver com isso Não foi sua culpa, mãe Foi no seu celular que ele viu o e-mail Eu vou falar com ele Obrigada, gente Vocês preferem o Luan com a Tainá Ou o Luan com a Jéssica? O que é que vocês acharam? Porque eu jurava que essa história Seria aquele tipo de história De melhores amigos Que se apaixonam e ficam juntos Mas então, do nada ele botou a Tainá A Tainá era bem apagada assim na história O Luan namorava com a Lina E depois ela foi ficar com o Hudson E a Jéssica antes era apaixonada pelo Hudson E agora tá apaixonada pelo Luan Que troca de casal sensacional, não? Eu não sei É que a Tainá ficou praticamente fregando na minha cara Que eu era encalhada Jéssica, você é irresponsável Você foi um egoísta, um irresponsável Você não tinha o direito de fazer isso A gente tava feliz por causa da viagem A Tainá nunca fez nada pra te provocar Me perdoa Eu vou te perdoar, Jéssica Como é que eu posso te perdoar Eu terminei um namoro Por causa desse e-mail que você mandou Eu fiz besteira Só que eu já me arrependi Também você não ia estar assim Se você não tivesse pego no celular Isso não justifica Você devia ter me falado a verdade Na hora você tinha que ter falado a verdade O Luan termina a amizade com a Jéssica E o avô de Jéssica morre Ele vê ela chorando Vai lá tentar dar um apoio pra ela E você já sabe qual é o final disso, né? Eu não tive coragem Mas você não teve coragem? Como é que você não teve coragem? Mas pra pegar o celular dela Pra pegar, sei lá, o que E mandar o e-mail Você teve coragem? Isso você teve coragem Você dá licença, mas pra mim Nosso papo acabou, Jéssica Eu nunca imaginava Que a Jéssica seria capaz De fazer uma coisa dessa, né? Mas que bom Se tudo se resolveu A gente pode ficar junto agora, amor Eu tô aqui de peito aberto Te falando que agora eu sei toda a verdade Eu jurei pra você Que eu não tinha feito nada Você não mudou de opinião No ano seguinte Na próxima temporada A Jéssica, ela fica com o Beloto Se eu não me engano Acho que é com o Beloto Até me pediram pra fazer a história deles aqui Se vocês quiserem Comentem aqui embaixo nos comentários Você desconfiou de mim Mostrou que você não me conhecia Nunca teria coragem de fazer uma coisa dessa Não, o que você queria que eu pensasse? Eu nunca ia fazer nada pra prejudicar ninguém Eu jogo limpo Aí é covarde Me decepcionou muito Eu não quero voltar no braço Olha quem tá aqui Minha grande amiga Jéssica, meu bem Oi, Tainá Eu tava mesmo querendo falar com você Não me vergonha na sua cara, não, garoto? Eu juro que eu não queria que nada disso tivesse acontecido, tá bom? Ah, você é muito sonsa, né? E falsa Porque você me ouviu chorar por causa do Luan E fingiu de minha amiga Você é uma traíra, Jéssica Mulher, não briga por causa de macho, não, mulher Pode ser o macho mais maravilhoso do mundo Não vale a pena, não Fica aí na toa Eu sei que eu tô errada, tá bom? Mas também você não precisa me ofender Ofender? Foi você que me ofendeu Você ficou quietinha Deixando eu levar a culpa pelo que você fez Você não vale nada Olha só, você tem todos os motivos do mundo Pra ficar com raiva de mim Só que eu juro pra você Que eu não queria que isso tivesse acontecido Não, eu ainda fui burra E fui pedir pra você E falar com o Luan pra me ajudar Você foi muito idiota, né? Jéssica, eu acabei Você conseguiu Olha só, calma, tá bom? Eu já assumi a minha culpa Eu já conversei com o Luan Eu falei com ele Vai ficar tudo certo A gente vai voltar Você não sabe o estrago que você fez Eu vejo essa cena aí Do povo jogando comida Só pra fazer uma cena E pensou Meu Deus, o trabalho que vai ser pra limpar E esse povo aí que faz café da manhã Pra fazer uma cena só Ô, gente, não ia dar certo Não sair de filmagem, não Ia querer comer tudo Misericórdia É que não eu tive tão cedo A gente tem uma conta pra acertar Devo nada, já Ah, não Nem desculpas pela agressão na lanchonete Para de show que eu sei que você não veio aqui Por causa de um banho de suco Relaxa Luan, é todo seu É o quê? Ah, a gente não voltou Então o caminho tá livre pra você Pronto, eu fui cá Você tá viajando Não, eu tô viajando Tá na cara que vocês são feitos um pro outro Só eu que não vi Muito burra Enganada, sabia? É por isso que eu te chamei aqui Pra falar que você tem que voltar pro Luan Porque ele gosta muito de você Por que você tá me falando? Porque é verdade Se você quer saber Eu e Luan, a gente não é nem mais amigo Eu acho que o caminho tá livre pra você Ela gosta muito dele A Tainala tem um ar de bondade e de genuidade Ela falou vocês dois têm que ficar juntos Mas não pelo fato deles serem da mesma Laia Mas sim do fato deles se amarem tanto Que ela tá sentindo que ela tá sobrando ali na situação Toma, quer mais? Se eu soubesse que eu ia ser desse jeito Eu nem tinha pedido pra você vir Mas eu ia vir do mesmo jeito Vinha? Pra quê? Pra ver como é que você tá Tá difícil, né? Sabe que você pode contar comigo se precisar Eu tô sempre aqui Então, teve o beijo, né? Queria conversar sobre Desculpa, isso não vai mais acontecer Ah, não? Não Não, não pode Eu não posso Desculpa, foi uma viagem na minha cabeça Eu perdi a cabeça, né? Mas... Foi bom Foi? Agora vai acontecer o segundo beijo de Jéssica e de Luan O primeiro beijo aconteceu na casa dele Quando ele foi dar um apoio pela morte do avô da Jéssica E o primeiro beijo deles Foi surreal Tipo assim, muita química Só não botei aqui porque a história é de Tainá e de Luan Porque se não, minha gente Eu ia botar A Tainá tinha acabado o relacionamento com o Luan E agora tá espantada em ver ele com a Jéssica Quer dizer, lógica, tem nisso e não tem Aí, eu não fico com tanto chifre na minha cabeça A Jéssica tá tentando explicar que não aconteceu nada de sério entre a gente Não aconteceu Porque eu cheguei Eu não sei onde ia parar essa conversa de amigo Sabe por que eu vim aqui? Eu soube do seu amor E eu vim te dar uma força Mas pelo visto Você já tá sendo consolada pelo meu namorado Ai, gente, olha só Eu juro que eu não queria que isso estivesse acontecendo Para de ser cínica Eu fui burra por muito tempo Quem tá sobrando aqui sou eu Chega, não aguento mais Tainá Vai atrás dela, Luan O Vitor e a Larissa hoje em dia trabalham na Record Porém, eu espero futuramente ver esses dois fazendo um casal na Globo Tainá, você escuta, Tainá, me ouro Por favor, não aconteceu nada demais Você tá há quanto tempo com a Jéssica? Eu te juro por tudo que a gente tem Eu não tenho nada com a Jéssica A Jéssica é minha melhor amiga, é só isso Eu vou na cara Só eu que não percebi Você gosta ou não gosta da Jéssica? Você conhece desde criança Não me entende Sabia Mesmo que doa Eu prefiro que você jogue limpo comigo Vou jogar limpo Meu amor, eu não sei o que eu tô sentindo Fico confuso Eu não quero ninguém dividido do meu lado, irmão O Luan e a Jéssica decidiram tentar Pra descobrir realmente o que é que eles têm Sentem um pelo outro Começaram a namorar Começaram a sair com o casal Porém, começaram a acontecer os problemas Porque ele mal tinha terminado um relacionamento Já tava envolvido com a Tainá E ele começou a demonstrar isso pra Jéssica Porque você é muito brezinha pra escolher filme Olha só, eu tenho certeza Assim, acabado de me conhecer Você ia topar qualquer besteira que eu escolhi Tá falando mal da nossa intimidade, é isso? Parece que sim A Tainá não tinha nada dessa polêmica não pra escolher filme Talvez porque você não fosse sincero na hora de ir ao cinema com ela Tô mal, Jéssica, eu falei besteira, né? Falou o nome dela, Tainá Foi isso que você fez Tudo que eu não queria te deixar chateada Eu só falei da Tainá Porque eu queria te explicar Lombas falou o nome dela de novo Caramba! E aí aconteceram outras situações Que ela percebeu que não dava certo É aquele negócio Tudo que começa errado Acaba dando errado Se ela tivesse dado uma chance Tivesse percebido desde o início Que gostava dele Teria dado certo Você tá terminando comigo? Luan, não tô terminando nada Até porque a gente nem namora, tá? A gente nem é namorado Eu não acredito que eu tô levando um fora da minha melhor amiga Na verdade, o fora não é da sua melhor amiga É o fora da sua ex-futura namorada Eu achava que a gente combinava tanto A gente combina, Luan Só que a gente tem afinidade na amizade, sabe? Não é no namoro Será que a gente se precipitou? Eu acho que a gente fez certo, sabe por quê? Porque imagina se a gente tivesse ficado na dúvida Como seria se a gente tivesse ficado junto? Entendo, eu adoro você Eu também adoro você Só que como amigo, tá? Não como namorado Você prejudica a nossa amizade? Não A gente continua assim Sem se afastar Eu gosto muito de você Se tem algo incomodando Que você tem que dizer Fale Nunca guarde as coisas pra vocês Que pode ter certeza Uma hora vai começar a incomodar Uma hora a situação vai explodir E de algum modo Seu corpo vai começar a falar Não tenho nada pra falar com você Então fala rápido Você precisa voltar com o Luan Enjoa e quer devolver? Não, olha só Não posso devolver o que nunca foi mesmo Jessica, a gente tá falando de sentimento A gente não tá falando de uma calça Que você vestiu e não gostou Você acha que é quem Pra vir aqui e falar com quem eu devo namorar? Você é pessoa Quem Luan gosta É, mas ele não tem tanta certeza Eu e Luan A gente é tão amigo Mas tão amigo Que a gente acabou confundindo as coisas, entendeu? A gente teve que ir até o fim Pra ter certeza que realmente As pessoas boas São as pessoas que mais sofrem Vocês podem ver o exemplo aí da Tainá Passou por toda essa situação Por todas essas questões Com o Luan e com a Jessica Independente disso A Jessica pediu pra falar com ela Ela foi lá O avô da Jessica morreu Ela tem toda uma força pra Jessica Então um dia Vocês vão acordar Vão falar assim Ah não, era tudo aquilo Que a gente pensava mesmo A gente se ama E eu vou ficar de escanteio? Não, obrigada Eu tô ótima Você é a namorada Que o Luan escolheu Você acha que é fácil pra mim? Problema Eu não acredito mais em nada Que sai dessa sua boca Tainá Eu também já tive muita raiva de você Só que eu gosto tanto do Luan Que eu tive que ver Que o melhor pra ele é você Tô fazendo evoluída agora Não, não tô fazendo evoluída Eu sei que o melhor pra Luan É você Eu bati Só que aí ninguém atendeu Eu fiquei te esperando Bom, tu tem muito pra conversar Foi rápido, né? Terminou o relacionamento Deu certo Tentou outro Viu que também não ia dar certo Finalizou E voltou pro outro Misericórdia Pode ser depois? Claro, por quê? É que antes eu queria te... Foi a Jéssica que me convenceu Que você gostava de mim Eu não gosto de você não Eu ainda não consegui esquecer Tudo o que aconteceu Será que eu ainda valho a pena? É, eu tenho uma dúvida Então tem uma coisinha aqui Ah, é? Finalizando a história de Tainá e do Luan Espero que vocês tenham gostado Decide compartilhar essa história rapidinho com vocês Desde já, deixe seu like Compartilhe aqui com seus amigos Escreve aqui embaixo nos comentários Quais os próximos casais que vocês querem ver aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo